Não se justifica se locupletar do recurso com o argumento de ter feito alguma coisa, ou seja, os fins, para mim, não justificam os meios. Fazendo analogia com uma família, deputado Gilvan Filho, se um pai cuida bem da sua filha, se alimenta ela para crescer, se dá educação à sua filha, se dá saúde à sua filha, quando ela completar a adolescência, esse pai, por exemplo, pode estuprar essa filha, porque ele deu educação, ele deu segurança, ele deu saúde, e aí ele pode fazer o que ele quiser. O ex-presidente Lula é um verdadeiro estuprador do Brasil, é isso que ele é. O fato dele ter feito algumas coisas por esse país não lhe dá o direito de acabar com o povo brasileiro, com a economia do povo brasileiro, como fez o governo do PT. Então, por não aceitar que os fins justifiquem os meios, eu quero dizer aqui ao deputado Ronaldo Medeiros que algum dia eu posso sim acompanhar o presidente Lula. É possível que algum dia eu acompanhe o ex-presidente Lula, mas é para levá-lo à carceragem. E aí